Olá pessoal do YouTube eu sou Priscila e no vídeo de hoje a gente vai continuar aqui então com essa série do Samp e por que eu tô falando pausadamente Marrocha é porque porque é isso mesmo a gente tá dançando aqui estamos na nossa casinha a gente é minha casa minha vida nome do título do Healthe minha casa minha vida sabe o plano governo que engraçado sabe aquela piada de jurema o Jiu nossa que engraçada está muito sexo tem dois namorados não을 ai eu não pescando aí want a fala Ju rema jurema entendeu que engraçado segue boca é, porque até com o gato gosta dele que engraçado esse foi o vídeo galera, muito obrigado tchau é o Marcos tá aí, precisa nem falar que ele tá aí então ele tá aqui mesmo, e tá um monte de gente aqui a visão dele tá na descrição, tá? hoje a gente vai mostrar um monte de coisa, mentira é isso aí, tá? Bora lá Lucas, e a Priscila está sem arara, é isso mesmo, produção? nossa, que decepção, esqueci arara, produção, olha só beleza, e estamos aqui com a galerinha e nossa, nós estamos aqui em um condomínio o que seria isso? o que seria isso? estranha o que seria isso, Priscila, você sabe? nossa, mano, eu acho que que tem arara aqui, é, vamos dar uma olhadinha depois naquela casa lá na frente o que tá escrito lá, vamos lá, vamos ver bora lá, olha lá, bora lá, então e claro, a visão da Priscila está na descrição como sempre isso, digo mesmo fênix tá tendo um ataque, medo do chão meu Deus do céu vou botar um ataque também, peraí nossa, cara que é isso? vai, fallback meu Deus, cara, nossa mano, tá estragando o vídeo, levanta daí nossa, cara nossa, meu Deus vamos lá, né? ó, que coisa linda traga uma água nossa, olha isso aqui nossa, cara, estragou o vídeo olha isso proprietário eu e Marcos tá morando aqui porque eu sou caridosa e deixei ele morar aqui não acredito antes eu era um mendigo é, agora a gente é chique nossa, bora entrar aqui, mano pra conhecer a casa pra receber o estacionamento agora não preciso é, cara nossa, mano tá entrando não entrar entrar entrei uuuh como aí opa, você não saiu de uma casa como assim, amigo como assim entrar a casa e eu entrei adentrei a minha casa e tira o pé do sofá isso Nightly, por favor tira o pé do sofá, velho é, olha a foto eita eu saí nossa, que burra peraí, deixa eu entrar de novo eu voltei voltei é a galera dançando vou mostrar pra vocês aqui como a Priscila é desorganizada deixou os serviços aqui no chão deixou aqui a comida do Chining Box aqui, ó tô fazendo propaganda do Chining Box olha só aqui, ó olha isso ninguém comeu nada ah, cara o Marcos é que é desrespeitoso mesmo, sabe nem falar as coisas falta de educação sabe nossa, quero pra quê tudo sujo no carro também ninguém arruma as coisas Marcos falta de respeito vou colocar tudo pra fora da minha casa quero nem saber vai nada eu pago o aluguel também nossa, cara a gente tem que pagar também o negócio eu esqueci, mano vamos embora bora simbora eu vou deixa eu ver aqui se você deu descarga meu Deus, cara dá pra não dar é, Felipe fazer xixi no banheiro não, hein sem perder não puxa só no chão não, cara no chão não, caramba depois tu vai limpar agora simbora não aguenta limpar eu limpo tudo que eu faço aham tchau não não você é mó educado despeção nossa então, pessoal eu e Marcos vamos mostrar agora porque eu tô dizendo que a gente vai mostrar agora no mapa onde é que fica a casa da gente abre aí, Marcos o mapa vamos lá então fica aqui onde tá marcado não, onde tá marcado é, aqui mesmo aqui em Las Venturas beleza aqui fica aqui então quando eu falar pessoal vai ser no estacionamento aí vocês vão pra que estacionamento de sempre pessoal vai ser na minha casa a minha casa é aqui tipo, entenderam? a retarda house nossa, cara é, que nome bela vamos pegar tenha por base tenha por base a linha do trem aqui, ó no finalzinho do canto direito isso então, entrou aqui opa que casa é essa é, bora lá tá faltando alguém acho que não não, bora sim bora, vamos na prefeitura deixa eu colocar aqui GPS acho que tá pra aí deixa eu ver é, Knightley o Fernando e Priscila e tá faltando alguém eu acho ah, o ADM não que tava aqui o nome dele não é o Osinan Alves mas ele não ah lá, o Lucas isso deixa eu voltar aqui ele vai com o carro dele eu acho ah, desculpa então nossa, que carro bonito GPS eu sei o que é a prefeitura aqui, mas eu vi dou retardo, né então, então deixa eu marcar aqui eu acho também, posso fazer uma coisa? pode é, passa no posto piranga falta o Fênix falta o Fênix cadê o Fênix, cara? ah, tá vindo tá vindo bora, moço corre tá calipado, Fênix tá calipado, Fênix Fênix e hoje tem as coisinhas pra dizer a vocês, tá? é, né, Marcos tá legal sim nossa, cara ninguém quer ir comigo mas eu tô decepcionada com vocês é, tá de graça ele tá zoando ele tá ele tá indo escolhendo com quem que ele vai e aí, você escolheu? boa bora lá então nossa, deixa eu ver aqui onde é que é, cara esse negócio da prefeitura mais ou menos porque ah, beleza bora lá vamos pra avenida principal então galela galela hoje a gente vai fazer uma festa, né, Marcos pra comemorar a casa isso inclusive a gente tem que agradecer muito a Night dele, né ele tá indo, tá? a Nightly ao Phoenix ao Deore porque galera o senhor Deore pegou uma limusine que olha isso meu Deus do céu infelizmente não deu, né Pri? por que que não deu? isso naquele momento o server estava sofrendo alguns problemas de latência mas isso deu como lag né mas infelizmente não deu não deu não teve como fazer mas estamos pretendendo hoje consequentemente, né amanhã isso fazer uma gravação ou seja hoje no dia que vocês estão vendo o vídeo às oito horas a gente vai tentar fazer a gravação novamente sigam eu e Marcos no Twitter tá aí na descrição segue aí porque a gente vai avisar pessoal vai sair do estacionamento provavelmente vai sair do estacionamento lá do Los Santos aquele de sempre onde a gente se reúne pra vir pra cá beleza aí a gente vai fazer uns paranoia aqui que vocês vão ficar sabendo amanhã sim e em relação ao pessoal foi isso então a gente ia fazer realmente eu combinei com vocês todo mundo veio só que não deu pra fazer tava muito lagado o servidor e por aqueles motivos que vocês já sabem da atualização que a galera não gostou os ADMs estão chateados mas a gente tem razão né eu já falei isso pra vocês várias vezes e enfim mas relaxa em tá que a gente teve contato com uma pessoa legal aí né inclusive eu tenho que agradecer a ela né a moça Mayara sim nossa que foi o nome dela meu Deus do céu Mayara nossa ela vai ter papo cinco horas não cara calma inclusive ela deu muita risada tá desespero de vocês com ela ela deu risada ela enfim ela foi muito atenciosa comigo com o Marcos respondeu a gente tudo mais segundo ela os ADMs estão tentando ver o que vai fazer né e tal é assim galera fala aí um aviso é nunca confundam é profissionalismo com chatice isso ADM não pode ser legal o tempo todo porque senão vão querer passar por cima vão querer montar na pessoa tá então ela faz o trabalho dela corretamente eu acho que é uma das que mais faz na realidade porque toda hora que você entra ela tá online e banida é o hobby dela é o hobby dela e tá certo porque é assim que mantém o servidor do jeito que a gente quer sem roeragem né com o pessoal legal que são vocês então muito obrigado a ela muito obrigado a vocês por fazer realmente o vídeo cada dia mais da hora esse infelizmente o de hoje não teve como fazer realmente a festa mas amanhã vai ficar legal isso aí então relaxem tá segundo moça Mayara relaxe tá paciência tá então e não Mayara não morde tá ela gosta de dar uns vans e tal mas ela não morde Mayara é legal né ela vai ficar rindo agora se ela assistir que ela assistiu o vídeo a gente falou dela foi má se ela ficou rindo sim foi deixa eu ver impostos tu já entrou aqui não eu tô tava respondendo o Fernando acho que ele acabou indo dormir talvez não sei isso pagar impostos ai meu Deus ela vai pagar impostos já paguei mano aí então e depois eu transfiro quanto quer ah eu tenho que saber o ID da casa beleza 555 isso pagar impostos acho que casa tem assim casa deve ser o ID né 555 555 ai não pode entrar aqui eu acho não sei se eu posso entrar aqui entrei sem querer aqui pode entrar é Mayara desculpa aí opa não apareceu nada pra mim não apareceu nada você colocou impostos e apareceu o que nada não eu coloquei pagar impostos e não apareceu nada deixa eu ver pagar impostos o ID da casa que é 555 eu acho que é assim né se tiver te fazendo errado a galera vai dizer não não é assim eu acho que é assim mesmo não apareceu nada tinta você eu tentei mas ele fala que eu não tenho empresa ah tá acho que porque eu sou proprietária é só o proprietário isso deixa eu ver pagar impostos quer ver ó tá vendo ó pagar ah pagar impostos casa e empresa ah tá tipo ah tá acho que sim pagar impostos aí barra tipo espaço casa tenta aí beleza você não tem empresa como assim mano pagar impostos casa né isso olha lá como não é que ele tá passando lá isso casa deixa eu ver você pagou o imposto beleza nossa o moço Lucas praticamente pagou o imposto da gente Marcos nossa valeu moço olha aqui que maravilha olha aqui ó olha aqui ó olha aqui um coraçãozinho pra vocês é cara vocês são muito humildo cara deixa o banheiro aqui não vou banheiro não nossa cara que decepção nossa eu preciso tem algum refrigerante aqui pra eu tomar tem não tem tem mas eu não lembro onde que é aqui perto tem comida comi comida aqui são de maquinazinha sabe depois eu acho de refrigerante de sede né então vamos lá antes da gente esquecer vamos mandar os nossos salves isso mande aí eu tenho nenhuma que eu esqueci de anotar que engraçado então temos ó tinha muita galera né ô Pri na hora que a gente ia gravar nossa tinha muita galera eu anotei o pessoal que pediu o pessoal que eu lembrei então Gabriel Mazinho um salve um beijo na alma pro Lucas pro Thalesilva pro Lucas Perdador pro Deore pro Doente pro Pedro Game 26 que tava aqui com a gente não sei se ele tá aqui ainda não ele não tá aqui ainda e o Fenix Extreme que tá aí obviamente o Nightly e você lembra de mais alguém? Murilo Murilo tava também quem tava mais? do papelzinho que eu anotei aqui era isso ah então a gente esqueceu é pessoal isso é outra coisa que eu quero falar pra vocês também eu tô recebendo muitos quando eu entro tipo segue aí Marcos eu vou pagar minhas multas cara eu preciso eu também preciso e eu preciso passar no banco mas tu tem dinheiro aí? tenho 17.210 ah mano qualquer coisa tu passa dinheiro pra mim não vou passar nada mesmo tua obrigação nossa aqui é rua sem saída volta aí tá vendo eu ia pagar mas agora que você errou o caminho eu não vou pagar mais não nossa cara vou chamar a Mayara não não precisa não eu pago então nossa então esqueci eu não acredito que você esqueceu olha a idade chegando galera é não eu lembrei nossa cara não faz isso só mais área que você que eu tô falando é cara tu é velho já acabado então é assim eu tô recebendo eu e Marcos muitos SMS quando a gente entra se a gente não te respondeu cara desculpa de verdade porque muita gente termina a gente tipo a gente consegue receber responder né no caso duas, três pessoas porque enche sabe de SMS então foi mal cara se eu não tô te respondendo e eu nem Marcos e Marcos desculpa eu no momento estou conseguindo mas demora isso que é o problema porque eu vou colocando coloca o page up né que ele sobe o comentário e eu vejo quem que mandou às vezes eu mando aí o cara ops mensagem errada porque o cara já caiu no servidor já pegou o ID de outra pessoa aí é meio tenso então me desculpe mas continue porque a gente ama ama essas mensagens cara vocês não tem noção isso pessoal podem mandar tá a gente tá lendo pode ficar certo que eu li seu comentário se eu não respondi foi mal porque não deu passou muito rápido eu perdi seu ID e sabe eu não me lembro muita gente falou comigo foi mal desculpa tá mas é isso em relação ao lag do servidor vai se resolver também tá relaxa até quem foi o ADM que tava com a gente aqui o ajudante foi quem o Osina Alves isso ele entrou aqui também só que eu acho que ele caiu não sei e ele tava com a gente foi tava lá no estacionamento na casa da gente não foi pra gravar também isso só que ele caiu não sei então é isso tá não tem problema todo dia nós estamos aqui não no mesmo horário né não no mesmo canal não no mesmo canal sim nossa cara troca aí pra TV Band nossa que engraçado cara nossa você piadista tenho certeza retardo mesmo né cara para lembrei Raul Victor um salve pra você você também estava aqui conosco eu tenho certeza que eu tô esquecendo de alguém velho é assim cara nossa cara minha casa minha vida viu meu Deus minha memória minha vida né isso minha memória minha vida e também Raul que ele é o ADM né o moderador o dono do RC tá aí na descrição a gente sempre entra lá pra falar com vocês então entrem aí fala oi retardada eu tô lá é fala um olá Marilene Marilene como você vai é deixa eu ver nossa tá 900 Marcos passa 500 pra mim aí não peraí como que é é transferir transferir é o dinheiro acho que o ID é uma coisa assim 500 qual que é o seu ID 86 deixa eu ver 86 86 peraí deixa eu colocar a primeira aqui transferir ele vai falar que tá errado é transferir ID e depois a quantia isso vai que eu transfiro pro 586 reais aí isso valeu vou pagar aqui as impostas vou pagar nossa cara eu sempre nunca não adianta cara eu sempre passo acima do limite no radar eu não porque eu tava acostumado com o bombeiro né isso mas aí eu troquei qual que foi a tia uma profissão que a gente fez foi Correios foi Correios Correios aí já era Correios tem que né aquela profissão do demônio lá não cara não é de demônio não para oxe melhor profissão do mundo nossa cara peraí cadê o Fênix ó mora moço nossa cara todo dia Fênix tá com a roupa diferente mora moço nossa troca mais de roupa do que Michael Jackson que morreu nossa velho que essa piada que piada ridícula né não foi muito bonita nossa Michael Jackson nossa Michael agora falou assim era só o que me faltava deve ter falado na moral que faltava era só o que me faltava entendeu que vídeo gosta vai nossa menina Jurema nossa é mas então tá esse vídeo tá totalmente aqui improvisado porque realmente o que a gente tinha programado pra fazer foi a festa e tudo mais mas amanhã a gente vai tentar gravar tá se não der a gente espera o servidor resolver o neg e a gente grava não tem problema nenhum agora vocês já sabem minha casa linda e maravilhosa minha porque Marcos não me pagou até hoje a metade do dinheiro entendeu porque ele é caloteiro mesmo não olha galera eu vou explicar o porquê vou explicar o porquê só pode transferir pra pessoa 500 reais por vez e de 3 em 3 minutos o problema é dele né pessoal eu não vou ficar todo o tempo no mundo enviando dinheiro pra ela eu só tô com aquele dinheiro se ela quiser se você quiser você vai colocar num papelzinho aí todos os descontos entendeu ah cara vou fazer isso você vai pagar tudo agora e pedágio isso e pedágio não pedágio você vai comprar sem parar e eu não preciso pagar e deixa eu ver o que mais só então estamos kits já não cara não estamos kits você deve muito ainda tá não sei não eu vou sair da série vou sair da série tchau e vou comprar uma casa em em Vice City porque eu manjo muito tá e é isso nossa pode ser tchau nada ele tá se batendo aqui que é isso nada nossa cara meu deus pessoal mas é isso tá o vídeo improvisado e é isso tá é obrigado mãe por a senhora é uma linda tá obrigado os inscritos ninguém liga pra Marcos é claro todo mundo importante sou eu e obrigado a quem mais obrigado obrigado e deita aí com nós eu não é caiu caiu o skype caiu o skype caiu o skype o skype é um cocô isso uh você não vai fazer o fallback caiu o skype ah que legal isso é uma você não vai fazer o fallback então vou não ficar dançando aqui eu e Lucas é cara eu sou despeção mas é isso tá você já sabe onde é minha casa agora e é minha casa o Marcos não tem nada minha casa é minha vida e é isso valeu é obrigado aos inscritos aí que trintaram né é porque não gosta da gente não gosto mesmo é de Marcos não olha eu já gravei isso gravei não adianta não adianta tentar eu não gosto de você não não então tá então no próximo vídeo não vou estar aqui isso senhor Jadson falou agora comigo oi moço pra você também tá obrigado então é isso valeu avali o vídeo aí e e valeu a todo mundo tá é isso aí é maior a gente tá que banha a gente não valeu né alguma coisa Marcos sim claro por favor eu tô com medo de falar e ela banir nossa tá bom tchau tchau até o próximo vídeo até o próximo vídeo nossa que ridículo